Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o João e no vídeo de hoje a gente vai fazer, eu e o Gabriel, vamos fazer PVP no Minecraft pelo Minecraft Adventure Então, bora lá! Lembra do Minecraft Adventure, gente? Que nós estamos super avançados, a gente pode matar todo mundo, que legal, e o Gabriel, eu tô vendo que ele vai nascer aqui Eu já tenho espada, tá Gabriel? Cadê você? Ah, você tá pertinho da minha casa, cara Se você fazer algo de ruim, eu juro que eu te mato Eu deixo você dormir nela, morar nela Tem uma pergunta, tem item de emergência pra mim? Claro que não Ih, eu tô vendo você chegar Peraí, galera, lembra o que tinha lá em cima? Que sempre quando eu ia, lembra o que que tinha? Lá em cima vai ser o quarto do Gabriel Ouviu, galera? Lá em cima vai ter o quarto do Gabriel Tá, Gabriel, você vai morar no segundo andar Tudo bem? Tudo bem se você for morar no segundo andar? Hein? Deixa eu ir na cama Vem logo, Gabriel Ai, essa casinha Vem logo, Gabriel O que que adianta você dormir se eu não vou dormir? Vem logo pra minha casa Vem logo, Gabriel, pra minha casa Se não, eu vou aí te matar Eu tô indo Tô indo te matar Eu tô até com armadura, cara Espera, deixa eu ir Você pegou minha armadura ou é impressão minha? Eu não Ele pegou minha armadura, eu acho, gente Não tem nada aqui Vem logo Entra Opa, o que que você fez? Ah, sobe lá Lá é seu quarto Por que você quebrou? Não sei Eu só dei um tapinha e quebrou Vai lá, Gabriel Botar aqui, pode ver? Tá Você vai ter que se acostumar Que no seu quarto Sempre nasce zumbi Não matei Matei Tô no nível 1 Nível você tá Ai, como sou bandida Gente, eu sou muito malvado Lembrem-se disso Eu sei onde você vai nascer, cara Eu nasci Na casinha, né? Não Onde tinha cama Você destruiu a cama, né? Você tá embaixo da terra também, né? Olha, nasceu um zumbi ali dentro Acabou de nascer Você tá no shift? Te vi Nem adianta ficar mais no shift Tá morto Tira do shift, Gabriel Seu malvado Seu mala Cadê ele, gente? Ah, eu acho que eu sei onde ele tá Tô aqui vendo Hum, de cima da árvore? É, acabei de ver na sua tela Ah, é, já vi Até que árvore Ali, eu te vi Não vi não Mentira Nunca vai me achar Galera, eu vi Tá morto Ele tá aqui, ó Por aqui, ó Tô vendo seu nome Então Hum, eu tô em cima de você Eu vi onde ele tá Eu já tô do seu lado? Ai, querida mãe Matei Ele vai chegar aqui Vai tentar me matar, gente Gabriel, por favor, não traga esse mundo Eu e a galera Deu um tanto trabalho pra melhorá-lo Filho da mãe Ele me trancou aqui dentro, gente O Gabriel é um ser do mal Ele é pior do que o capiroto Ele é pior do que o capiroto Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Toma, 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 toma Vamos fazer as fases? Você já me matou quatro vezes Três Eu tô vivo, eu tô vivo Fala, Gabriel Você é do mal Você é pior do que o capiroto Você vai queimar na chama do inferno Olha que feio Vai queimar na chama do inferno Ele é do mal, gente Ai, peguei tudo Mara, seu Vai virar o bancai Eu vou matar Eu mato Mangeki o xangam Gente, eu vou ter que fazer cocô Então eu vou jogar enquanto eu faço o totô Tô no banheiro já, gente E ele tá chegando perto de mim Filho da mãe Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se, se, se ferrou Galera, vocês viram como eu fui malvado? É, vocês viram? Eu saí do jogo Agora eu vou voltar E ele vai ter que voltar, galera Ele foi expulso do jogo Corrompise entrou no jogo Ele entrou no jogo Com o meu equipamento e tudo E tem zumbi ali em cima E tem zumbi ali em cima, gente E agora, galera Eu vou morrer Ele é do mal Galera, esse tempo todo eu tinha escondido uma coisinha pra vocês Que tinha dado errado Que tinha dado errado Que o vídeo tinha dado de entrada no vírus Eu tinha escondido uma coisa pra vocês De vocês Olha o que eu escondi de vocês, galera Eu sinto muito Mas antes eu tinha criado algo Lá embaixo Sinto muito Sinto muito, galera Antes eu tinha criado um alçapão ali embaixo, galera Sinto muito E eu não falei isso pra vocês E lá eu coloquei alguns baús Só que daí o vídeo foi interrompido Quase caiu lá dentro Desculpa, perdão Perdão, perdão Perdão Eu sinto muito Eu posso renascer milhões diferentes, Gabriel Otário Otário Chega mais, Gabriel Chega mais Você pegou meu capacete Eu não tô achando ele Eu acho que você quebrou ele Quando eu te espanquei até a morte Chega mais, Gabriel Se dá mais, se dá mais, se dá mais Eu vou pegar minha bomba em Apple, Gabriel Mentira, gente Eu não tenho Mas eu tenho duas flechas Mentira, Gabriel Eu não tenho, não Eu gastei elas num zumbi Um zumbi chamado Gohan Players Play, players, sei lá Uhul Cadê aquele filho da mãe? Oi, Biel Oi, Biel Daí verdade Chega mais, Biel Desculpa, eu não vou mais atirar em você Prometo Desculpa, eu não vou mais atirar em você, prometo Ele tá indo por cima Não, burro Ele não acha, ele acha que eu não percebi Não, 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 não Eu tô subindo Minha mãe, não faça isso Minha mãe, sai Pelo menos, né, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo que vai ser parte 1 e parte 2 E... Fui!